Renata Lúcia Ribeiro Alves Meu nome é Renata Lúcia Ribeiro Alves, tia do Douglas Ribeira da Silva, da Chacina de Mesquita, Nelope. Eles eram amigos do bairro, todos moravam um perto do outro, eram muito amigos, iam para a praia, praia, sítio, passeios, mas pra lá eu nunca soube que tinha ido, não. Pelo que eu sei, foi a primeira vez que foram e não voltaram mais. Infelizmente, o Estado, ele tão somente reage. Infelizmente. É necessário que aconteça uma tragédia para que o Estado venha a fazer alguma coisa. É, realmente eles saíram de casa, falando que vão jogar bola, e saíram daqui e entraram na mata, e passaram para o festival, e no festival eles continuaram lá dentro. Eu creio que eles não saíram lá de dentro mais não. O festival perto da minha casa, eles foram direto pra lá, andando, andando sem rumo. Infelizmente chegou no dia que não era pra ter chegado. bom pro tempo. Boa noite. Boa noite. Amém. Amém.